Na hora de comprar os produtos para ser natalina A gente costuma ver a validade, ver se realmente está bom, se não está azedo e procura sempre melhor O que a senhora costuma verificar na hora de comprar o peru para o Natal ou para o Ano Novo? A marca, o preço Mas além disso, as pessoas precisam ficar atentas quanto a procedência do produto O padrão de qualidade exigido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é indicado pelo Selo de Serviço de Inspeção Federal, o CIF que deve ser encontrado no Peru, Chester, Tender e outros Se for um produto congelado, verificar se ao toque esse produto está congelado Se não estiver, jamais comprar esse produto porque ele passou por um descongelamento e já perdeu suas propriedades e suas características Então o prazo de validade, o carimbo do CIF e a temperatura de conservação Os vinhos, espumantes, sucos e refrigerantes também passam por fiscalização e apresentam no rótulo o registro do produto É sempre bom verificar, principalmente no rótulo, se tem o registro no Ministério da Agricultura Em relação às frutas natalinas, como as uvas, ameixas, nozes, passas a dica é comprá-las em estabelecimentos fechados, como supermercados O produto que ele vem embalado, ele tem o seu manuseio diminuído com isso diminui a possibilidade de contaminação e dentro daquela embalagem, a fábrica, o próprio fabricante ele garante a qualidade do produto até aquele período de validade determinado Os consumidores têm seguido à risca a dica de comprar na embalagem A dica é mais segura, porque assim, passa rato, barata por aqui, inseto Eu acho que ali embalado tem mais cuidado